A animação não faltou na última matinê da melhoridade no nono Carnafolia. A chuva não atrapalhou a festa e para fechar com chave de ouro o evento, os idosos deram um show. Estamos encerrando aí hoje a nossa rotina de carnaval com a segunda matinê. No domingo também eles estiveram aqui, aproveitaram muito, dançaram muito. E hoje a gente está tendo a segunda matinê, que foi uma novidade esse ano, até por conta das chuvas, então a gente preferiu optar por duas tardes. E está sendo lindo de ver. A gente acompanha aqui para seguir o pique deles, eu particularmente não consigo. A gente já está aqui suando, cabelo amarrado e eles estão dançando. No domingo eles pararam oito e meia e hoje a previsão é ter esse horário também. É importante a gente falar que esse gás deles está à força de vontade, né secretária, para seguir o restante do ano, já que na tradição o ano começa a partir de amanhã. Isso, para falar canseira do dia a dia, a gente chega aqui com tudo planejado e eles aderem tão bem. Eles usam tanto esse espaço com a gente, que a gente se sente gratificante, se sente animado em continuar. E vamos continuar o ano, né? E a população, na medida do possível, veio acompanhar a apresentação dele. Sim, no domingo teve bastante gente, hoje também as famílias acompanham muito, né? Então essa importância da terceira idade, de toda a família aqui com a gente, é o que faz a gente animar e vir participar também.